Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, para trazer para vocês algo que provavelmente vocês estão fazendo errado, que é o ajuste de armas. Provavelmente vocês já notaram que ao chegar no nível máximo do desbloqueio de todos os acessórios, no caso da RPK, o nível 19, você desbloqueia o ajuste de arma. Alguns tipos de acessório, então, ganham esse slider aqui em cima, que é o ajustar. O laser não tem, o pente não tem, mas a maioria dos acoplamentos, coronha, cano, boca, tudo tem. Quando você entra, por exemplo, na F-TAC ceifadora 5.6, você tem aqui estabilidade de recuo, velocidade de apontar a mira, velocidade para mirar e estabilidade de mira parado, tá? Isso aqui tudo vai alterar um pouquinho a sua arma, tá? O impacto não é gigantesco, mas ajuda, tá? O impacto não é gigantesco, de forma que não vale a pena você mudar um acessório para outro, somente para mudar esse slider aqui. Se o acessório for equivalente, beleza, você troca e você tem um slider diferente. Agora, trocar um acessório completo, que te dá benefícios diferentes, só para ter esse slider aqui, não vai fazer um efeito bom. Então, eu estou aqui com a F-TAC ceifadora, que é basicamente a empunhadora de comando do Modern Warfare. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse slider aqui, tá? Essa reta, essa mudança de atributos, ela não é linear. Não sou eu que estou falando, são os vários testers de Call of Duty. Principalmente grandes nomes como JGOD, Exclusive Ace e o True Game Data. Como é que seria uma mudança linear? Vou mostrar aqui para vocês, eu sei que tem muita gente que não gosta de gráfico, mas vou fazer um eixo aqui, tá? E é o seguinte, a mudança linear seria, conforme você rola o slider em direção de velocidade de puxar a mira, a velocidade de puxar a mira vai aumentando. Concordam comigo? Então, assim, não precisa nem ser assim, poderia ser uma curva, né? Poderia ser uma curva para cima, uma curva assim. Isso aqui nós vamos chamar de linear, ou pelo menos constante, tá? O crescimento em relação a quanto você desliza o seu slider. O grande problema é que, enquanto você desliza o slider, a tendência é subir, sim, a velocidade de apontar a mira, mas o gráfico é meio assim, ó. Tá? Então vão haver situações em que você vai deslizar em direção à velocidade de apontar a mira, que influencia aqui no manejo, né? Nesse eixo aqui, e ao invés do manejo aumentar, ele vai diminuir. Observe. Tô deslizando pra cá, tá aumentando, tô aumentando, tô aumentando, ó. Muito bom, muito bom, tô aumentando, tô aumentando. Começou a diminuir. Começou a puxar um pouco de volta, ó. Agora voltou a aumentar um pouquinho. Então, não necessariamente, porque, né, a velocidade de apontar a mira, essa barra aqui vai influenciar tanto a estabilidade de recuo, que tá aqui na precisão, quanto a velocidade de apontar a mira. Note que tem um meio termo aqui, onde é melhor tanto o manejo quanto a precisão. Então você tem que achar esse meio termo, tá? Porque, como eu mostrei, isso aqui não é linear. Não quer dizer que se você pegar e colocar tudo em direção à velocidade de apontar a mira, você vai ter a velocidade de apontar a mira mais rápido. Faz sentido? Você tem que achar um meio termo aqui que te dê um status melhor. No caso, seria por volta aqui de 20, 24, veja. No máximo aqui, você perde o máximo de precisão e o seu manejo fica mais ou menos na mesma aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. 24, tá vendo? Você tem que balancear. E se você quiser estabilidade de recuo, você vem pra estabilidade de recuo e você vê onde também a sua mira não tá sendo machucada tanto, a puxada de mira. Quando você perde puxada de mira, é claramente aqui, mesmo que você escolha estabilidade de recuo, você não ganha tanto, mas perde bastante na hora da puxada de mira. Bastante assim. Quando você vai ver no total, você vai ganhar 8 milissegundos, tá? Mas claramente o melhor ponto desse acessório tá por aqui. É um negócio que é muito qualitativo, tá? Não tem valores, não tem quantidade, não tem unidade, tá bom? Seria ótimo se eles colocassem... Não, agora você está... Tantos MS de puxada de mira e o seu recuo variou tanto, mas eles não fazem isso. Então você vai ter que trabalhar com barrinhas, tá? Essas barrinhas aqui se movem, ó. De forma que você vai mexendo e você tem que equilibrar o máximo. Se você não quer nada de estabilidade de recuo e quer colocar tudo no máximo, beleza. Nem sempre é o melhor caminho. A única coisa que é garantida pra você é, no meio, se você não ajustar nada, tá? Esse valor do meio é o pior valor que tem. É o pior valor, tá? Então, simplesmente por desbloquear o ajuste da arma e por fazer esses ajustes, mexer para um lado ou para o outro, você já está melhorando em cerca de 10% a sua arma, em todos os estados. Aqui tem um vídeo do Tony do True Game Data, ele basicamente está mostrando e respaldando isso que eu acabei de falar, tá? Ele testou aqui vários attachments pra velocidade puxada de mira, o ADS, né? O Aim Down Sights. Então, quando você tuna ao máximo pra ADS, né? Pra velocidade puxada de mira, você tira 12ms, 12 milissegundos da puxada de mira e quando você tuna tudo pra o lado contrário, você ganha 4. Aqui ele colocou na arma não só a empunhadura F-TAC Reaper, mas todos os attachments que aumentam a velocidade puxada de mira. E aí, olha só, o decréscimo, né? O quanto ele ficou melhor puxando a mira foi 9ms só. E o quanto ele ficou pior puxando a mira foi 8ms. Ou seja, é? Ele tem todos os acessórios pra puxada de mira e ele tirou menos do que tirava antes. Então, é confuso, né? E também não é nada surpreendente que a gente tenha esse tipo de coisa no código porque a gente tem bastante confusão. Nessa tabela aqui, ele tava testando a estabilidade de mira. Olha só que curioso. Se você não tunar a sua arma, ela tem o menor, o pior valor. O pior valor de todos, tá? Em todos os eixos. Se você tunar pra melhor estabilidade de mira, você vai ter um valor bem legal, tá? Mas, se você tunar na direção oposta, que era pra você estragar completamente o seu valor de estabilidade de mira e colocar tudo em velocidade pra apontar a mira, você passa de 38 pra 35 de variação ali, de sway, né? De balanço de mira. Você passa de 25 pra 24. Ou seja, se você não mexer na sua arma, se você deixar o slider no meio, você tem o pior valor. Se você mexer, mesmo que seja pra direção oposta, a sua estabilidade melhora. Então, assim, não é linear, é confuso, e o melhor jeito de você se orientar é usando aquele gráfico. O Exclusive aí estava mostrando também algumas discrepâncias gritantes, tá? Entre esses sliders aí de ajuste. E ele ajustou pra melhorar o recuo da VEL46 dele, e vai mostrar aqui quais foram os resultados. Colocou um attachment pra melhorar o recuo. Então, esse é o controle mínimo de recuo, esse é o controle máximo de recuo, ela tunada pro máximo de recuo, e esse é sem tuning, tá? Note que como ele colocou no máximo, o recuo tá uma merda. O recuo ficou pior. Primeiro que deu aqui uma arqueada, né? Ele sai um pouquinho pra direita e puxa pra esquerda, é bem leve, mas não é reto, igual esse padrão. Segundo que a dispersão lateral dos tiros aumentou. Aqui não precisa nem mostrar. Então, o melhor, em termos de recuo, tá sendo sem tuning. Olha só que bizarro. É bizarro, velho. O único ajuste que eu recomendaria 100% pra todos vocês fazerem, é usar uma lente e colocar aqui o Optic Tuning, tá? O ajuste na lente. E colocar esse valor pra Close. Isso aqui é um ajuste visual, tá? É a posição do seu olho em relação à lente. Se você coloca longe, você pode ver que tem mais da arma na sua tela. A lente fica mais longe do seu olho, o aro aqui da lente vai obstruir um pouco mais da sua mira, e o seu alvo vai ficar menor em relação à sua lente, ao seu retículo. Já se você coloca mais próximo, aqui embaixo a arma vai obstruir um pouquinho mais a visão, porém, o seu retículo é mais limpo, ele é mais aberto, você obstrui menos, você concentra mais no seu alvo. Então, eu recomendaria que todos vocês usassem essa distância aqui no Close. O Defoe é esse aqui do meio. Então, olha só a diferença. Isso aí é um setup da lente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se inscreva de se esquecer. Nós também temos as canequinhas do canal, tá? Se você quiser uma caneca dessa, manda um e-mail para jogueogro.gmail.com e coloca no título assim, caneca, jogue como ogro, que o Speed vai te atender e vai mandar uma canequinha dessa para a sua casa, tá bom? Gloriosa. É a Season 2, logo, logo, a gente vai estar produzindo uma outra caneca do canal. A gente já tem a versão branca e preta dessa. Depois a gente vai vir com um logo diferente. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.